Sejam muito bem-vindos a mais um maravilhoso vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma portinha para os nossos gatos passarem... A gente não, o Fernando vai fazer uma portinha para os nossos gatos passarem numa porta de metal. Então o que a gente vai fazer, né? A gente vai ensinar a usar uma ferramenta nova que a gente tem aqui, que é a esmerilhadeira. Vamos todos conhecer então e ver como utilizar a esmerilhadeira para fazer uma portinha para animais numa porta de metal grande. Sim, algo tão específico que eu não sei nem como é que vai ficar o título desse vídeo. Amanda Alves, Cacazinha, aprontando no canal. Tem o Snow e a Xandéu e muitos gatos. E o Fernando filmando mal. A gente tem aqui um animal local que está dando seu depoimento. A gente está precisando, pessoal. Uma portinha está entendendo para a acessibilidade aqui da comunidade, que a gente não consegue ter acesso. A comunidade não consegue chegar na varanda, entendeu? E os humanos estão reclamando aí que a gente está usando a suíte deles. Quer devolver o banheiro, quer ter nosso banheiro próprio. Com licença, senhor, estou dando uma entrevista para o senhor. Primeiro passo, pessoal, aqui. A esmerilhadeira é uma ferramenta que muitos têm uma certa medo de utilizar. É uma ferramenta com uma rotação muito alta. Então, realmente, ela necessita que você tome todos os cuidados devidos. Um dos principais cuidados é utilizar ela com o disco correto. Esse disco que a gente está utilizando é muito grosso e ele não é apropriado para o corte que a gente vai fazer aqui. Pelo menos, ele não é tão eficiente. Eu vou usar um disco muito mais fino, que é um disco que não pode abastar parafusos. Abastar é quando eu pego, passo por cima assim e vou tirando a parte de cima de alguma coisa. Mas aqui eu vou fazer um corte. Por isso, eu vou utilizar um disco mais fino e apropriado para o corte. Ah, meu Deus, a câmera. Eu não sei que momento a câmera começou. E a Amanda filmando mal, Fernando Ribeiro e Cacazinha, aprontando no canal. Meu Deus, é o meu primeiro dia com o... Eu já falhei tanto. Bora, Cacá. Vamos roubar. É a nossa chance de roubar esse canal para a gente. Como o Fernando estava planejado desde o início, viu, gente? Era isso mesmo. A gente tinha incapacitado, que é a humana, né? Um serviço assim, que é a humana. Quando eu sei se a humana, eu não estava filmando o meu rosto. Um serviço assim, que é a humana, eu não tinha condição de fazer isso. Tem um botão na esmerilhadeira que faz com que ela pare de girar a droga desse disco para poder trocar o disco. Ó, tá vendo? Eu só não sei para que lado roda. Tu só tem duas opções. Tu pode errar. Mas tu não vai errar por muito tempo. E é isso, falhando na primeira etapa. A simples troca de disco já está impossível. O lubrificante, para ver se ajuda. Eu só não sei se tu podia realmente tacar o lubrificante assim no meio da máquina. Pode, né? Claro que pode. É um líquido, é estranho o meu líquido. Não, mas o lubrificante não é corrosivo. Ele é até anti-enferrujante. Ó, pessoal. Já começa o vídeo com ensinamentos muito importantes. Quando você está aqui, ó, aplicando a força, você tem um espaço um tanto curto para empurrar aqui a alavanca, sabe? Quando você aumenta o tamanho dessa alavanca, você faz com que a força necessária para girar seja menor. Porque momento é força vezes a distância. Já, já. Lá vamos abrir nosso canal de física avançada. Tá, disco muito grosso, aparentemente desse disco aqui, certo? O disco, usualmente, sempre, praticamente, é para cima a marca dele. Que é para estar rolando a publicidade o tempo todo. Para estar rolando a publicidade. Outra coisa, ele também mostra... Ó, e aqui um tanto de coisa que tem que usar. Corte de metal. Normalmente ele mostra para que lado eu rodar, mas esse disco é muito bom. Bota aqui, bota o frato de disco de volta. É uma rosto de ler ao controlador. Apertou o botão e aí agora acolhou no sentido horário, não é isso? É horário? É, mas o botão tem que engatar aqui no lugar. Parte 2, acolhendo o disco. Beleza. Isso aqui é para a gente poder fazer um corte aqui. Vamos fazer algumas linhas. E qualquer coisa bota um planta aqui, isso fica bem feio, a gente sempre tem planta. Tem uns três dedos aqui de base para fixar cana. Então eu acho que mais ou menos é essa altura aqui, ó, né? Podia até, para ser mais preciso, né, medir do outro lado, mas ele está um pouco em cima. Tu quer medir aonde? Medir realmente qual é o mínimo que a gente precisa cortar para sair bem em cima do metalão. O metalão vai funcionar tipo um acabamento. Fernandes aqui, então, na pose, o medidor. Caraca, tu vai abrir um portal e ir para a Nárnia, né? É só uma portinha, tá? Mais uma vez o nível tem se provado a melhor ferramenta, viu, para a gente utilizar. Nunca dois pontos como eu ensino. Sempre o nível, como o Fernando gosta de mostrar toda vez que dá errado. Mas não apressa, é Natal, é o especial de Natal. Vamos para o segundo nível, de alguma forma aqui. Até agora foi só alegria. A gente vai fazer esse tamanho e dá para espaçar. É, mas não é aí que tem outro metal? Estou até vendo uma emenda daqui. Tem outro metal? Tem, amor, dá para ver a emenda daqui. Essa porta são várias chapas de metal aleatórias faladas. Está vendo que tem um metalão em pé? Basta tu olhar com os olhos do coração, está aí. É, exatamente. Daí para cima. Uma altura. Aí está suficiente, todo espaço menor até, para não passar um ser humano e isso aí. Eu vou dizer que tudo bem o uso do nível, porque a medida é muito pequena, muito próxima para haver tanto erro. Num espaço tão pequeno não, sabe? Tem que ter mais espaço para ter mais erro. Inclusive tu desenhou aí umas linhas bem grandes, né? Vai ter que fazer os cortes verticais agora. Bem, a gente quer o mais para lá possível, né? Sim. Então posso botar aqui. Aí aqui o outro, talvez aqui, né? Mais fino, porque eles são finos. Eles são finos. Quem é fino? Os animais são finos. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Não, um pouquinho mais. O tom é gordo, o tom é gordo. Aí, aí mesmo. Aí, hoje estava no início, né? Eu não gosto de ficar atrás das câmeras, não. Tu não gosta de ficar atrás das câmeras? Não. Olha o que eu vou ter que fazer esse corte. Eu acho que eu não vou ter que fazer esse corte, não. Porque aí, então bota mais para cá. Você tem que lidar com todas as limitações. É só ter coragem, Fernando. Não é a ausência do medo, mas a coragem que nos faz diferente. Olha o teu formiguinho andando na lente. Onde é que acaba a coragem? Quero ver se vocês conseguem vê-la. Aqui, ó. Aonde? A do... Mais ou menos ali no i. Quem entendeu, entendeu. Foi uma piada muito, muito, muito profunda. Só os... Verdade. Tu entendeu a piada? Porque está escrito Amanda e Fernando. Aí, onde é que começa? Muito bom. 10 pontos. Quer que eu faça outro? Como é que a gente sabe como a piada é boa? Você tem que explicar ela. Não, é todo mundo que tem um alto que é ir, Fernando. Nossa, está muito pequeno. Nem a cacazinha passa aí, pelo amor de Deus. Está muito pequeno. A gente é muito burro. Está muito pequeno. Tem que ser maior. Mais largo, mais largo. Porque eles conseguem puxar as patinhas. O nome disso aqui, pessoal, é simulação. Que eu vi aqui em cima. Aqui em cima... É, mas aqui em cima o que eu vou fazer? Posso cortar o negócio com o disco todo aparecendo assim? Posso mudar isso de lado. Quero que o amor se exploda, que o amor imploda, de dentro pra fora e que não só brinca com os meus pedaços de carne amorosa. Quem me exala e mudou dessa inflação. Eu quero, eu vou, 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 eu vou. Pessoal, como vocês viram, teve um momento em que eu desisti e veio um profissional da área fazer o corte. Porque essa ferramenta aqui, pelo menos eu utilizando, é, parece muito perigosa. Esquenta, fica voando faísca. O disco, sei lá, não tem, você tem que ter muita presença, fica pulando pro lado. Então, eu achei uma ferramenta muito, muito perigosa e desafiadora. Então, estude bem. Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que não façam. É uma ferramenta pra, olha só, primeiro, eu era pra estar de manga, calça comprida, sabe? Ele usou uma luva especial, ele não usou nessa aqui porque era só um cortezinho de nada pra ele, né? Ele cortou em dois segundos, algo que eu, meia hora que tentando fazer metade do corte que ele começou. Mas agora... Ah, ele não acabou ainda, né? Não acabou ainda. Vocês não estão vendo nenhuma porta pra ou nenhum gato. Poderia deixar assim e eles iam ficar felizes? Sim, é pior que sim. Mas a gente não. Por que a gente vai continuar mesmo? Porque a gente vai ficar triste se tiver um buraco na nossa porta. A gente consegue melhor do que isso. Vamos lá, fazer as marcações, caneta. A gente vai botar agora uma dobradiça aqui em cima, que vai fazer a porta aí de um lado pro outro. Talvez a gente bote um imã. Estamos pensando. Olha quem está do outro lado. Então as obras já estão avançadas, hein? Cheirinho de obra avançada. Estou gostando de ver, hein? Como? Espera, meu sucesso. Pessoal, os animais já estão gostando. E a gente nem começou ainda. Ó, essa daqui é a dobradiça que a gente está usando. A pintura e a referência. E vamos utilizar ela, ó. Eita, Fernanda. Nossa, ela não. O que foi? Não entra. Entra, roda. Não, dá um parafuso que ele entra. Só se for rodando mesmo, porque... É, eu testei lá. Atravessando ele não está. É importante que você está, viu, gente? Atravessar ele não está atravessando só, hein? Pouca fé é essa, né? Pessoal, vou fazer duas marcações simples aqui. Tem diferença o lado que vai ficar dobradiça pra dentro, né? Pra ficar menos... Pra fora. Então não tem como ficar pra dentro, não. É realmente, né? Porque se ela ficar pra... Como é que ela vai ficar pra dentro? Ela vai ficar batendo aqui? Ela tem que ficar pra fora, ó. Então a gente descobriu depois de muita discussão que a gente concorda. Pessoal, furos com a broca adequada. A broca é do mesmo tamanho da bucha. Da bucha não, dos buraquinhos que a gente precisa fazer. Muito simples fazer um furo no metal. Não tem como ser mais simples do que isso. Se você tiver outra técnica pra marcar o ponto, vá nos comentários e deixe seu comentário. Bem, o parafuso entrou perfeitamente. Pra entrar na dobradiça, eu preciso rodar ele. Bem, eu posso demorar a minha vida toda aqui pra eu pegar a ferramenta adequada. Olha, isso aqui é legal demais. Não precisa de fios. Porque aqui eu só tô botando o parafuso pra dentro. Quando eu tiver com a porca do outro lado, eu giro a porca, pronto. Olha que ferramenta deliciosa, pessoal. Olha só... Olha que delícia. Faz todo o trabalho e você aperta só um botão. Vou marcar do outro lado os furos. Tá treinando, tá treinando. Pode, né? A primeira tu freou com a cara. Boa! Olha aí, qualidade. Pessoal, tá dando certo. Deu errado, mas tá dando certo. O importante é que tá dando certo. O processo de dar certo envolve erro, claro. Bem, eu alarguei o buraco, certo? Vou mostrar aqui pra vocês, porque depois vocês dizem que eu não mostrei as coisas pra vocês. Pra deixar aqui registrado em vídeo que o buraco foi alargado. Esse é alargado. A intenção por trás disso aqui é dar uma mobilidade maior ao parafuso. Pra eu poder acertar o finíssimo acabamento. Tá, não vai dar certo. Tá muito apertado. Esse metal, ele tá muito apertado. Tá apertado nas laterais, tá apertado embaixo. Ó, ele não tem flexibilidade pra esse lado. Ó, tô puxando aqui, ó. Ele não tem flexibilidade, porque não tem espaço aqui em cima. Tá faltando espaço aqui em cima. Pessoal, a Amanda me abandonou aqui e eu vou continuar o projeto enquanto ela não aparece. Olha só. O que é que aconteceu aqui? Essa dobradiça precisa estar mais embaixo, porque ela não tá abrindo o suficiente pra um lado e pro outro. Eles precisam de um espaço. Então, tanto essa placa de metal aqui. A gente vai tirar um pedaço daqui pra cá, ó. Que vai embora. Na verdade, eu vou tirar daqui de cima. Se os buracos estão errados, eu vou tirar um pedaço. Também tirar um pedacinho da lateral. Pra dar uma brecha maior. Pra ter um espaço maior pra essa portinha poder balançar, porque ela tá muito justa e não tá dando espaço de balanço dela. Bem, acompanha aí uma montagem muito bonita. Sabe o que é que eu acho? Se a gente botar aqui uma madeirinha, vai ficar mais bonito do que esse pedaço de metal. E mais leve pros bichinhos. Esse metal tá muito pesado. Eu vou botar uma madeira. Não falem pra Amanda. Aparentemente, hoje o ferro tá mais forte do que ontem. Essa buroca tá pior, porque ela tá torta. Olha só. Tá, não dá pra ver muito que ela tá torta, mas ela tá torta. Acredita. Pessoal foi um pouco injusto com a Amanda mais cedo. Ela tá operada. É claro que ela não vai me ajudar aqui. É um calor do inferno. É, então... Peçam melhoras aí pra Amanda nos comentários. Que ela se recupere bem rápido. Pra ela poder voltar a apresentar pra vocês. Porque eu acredito que tantos editores odeiam o tempo que eu demoro pra fazer uma apresentação. Pelo espaço que tem entre as palavras. Como talvez vocês não apreciem tanto a minha falta de... Eu ia dizer sinceridade, mas não é sinceridade a palavra. É a falta de expressão das minhas emoções. Não, é a expressão. Tanto eu não movo as sobrancelhas o suficiente, ou a boca, ou os olhos. Tanto a minha voz é monótona. Ela não muda, não tem tanta dinâmica assim. Quanto a da Amanda, né? Ela expressa muito bem. De qualquer forma, vamos aqui pra quinta broca. O pessoal também aproveita a oportunidade pra virar membros. Adquirir nosso curso de construção de baixo custo também. Porque a gente tá precisando de brocas novas. A gente tá precisando de comprar um novo jogo de brocas. Então se você quer ajudar esse canal a ter brocas decente. Por favor, adquira alguns de nossos produtos aí embaixo. Eles ajudam bastante você. Ajudaram bastante outras pessoas. Tanto a se divertirem na questão dos membros. Porque tem uns bastidores com uma construção de baixo custo. Ajudou pessoas a realizarem um sonho. Construir a própria casa. Tudo por aí na descrição. Broca 100% nova. Quero ver se a porta aguenta agora. Olha aí. Foi só pra isso? Vocês viram isso aí? Foi só pra isso, não tá acredito não. Foi. A viagem foi só pra isso. Porque não tinha condições mais. Vocês viram a facilidade. Eu vou fazer uma coisa. E talvez, não sei se tu vai gostar. Vou botar uma madeira aqui. Muito pesada essa placa pra ele. Tá uma madeirinha leve. Por que que tu tá fazendo essas caras aí? Pessoal às vezes não tem que ver as caras da mão. Olha, qual o teu problema? Por que que tu não gostou da madeira? Me conta aí. Tá, vamo lá. Madeira, né? Tu pintou, vou falar de metal. Tu desistiu. Porque a madeira tem a questão de que é uma porta de metal, né? Pois é, vai ter o contraste. Eu vou aceito com a condição. Depois eu vou fazer uma pintura de uma bolinha verde aí. Pra disfarçar a madeira na porta. Vou pintar uma meia lua verde aí. Ah, entendi. Uma descontorquinha de hobbit. A questão vai ficar muito contraste pra gente. Vai ficar muito contraste. Mas o contraste é que é bonito. E aí, agora o contraste é lindo, né? É, o contraste é bonito, pô. Mas de qualquer forma, de metal eu tenho que cortar isso fora que eu fiz aí. E se eu fosse usar de metal, que eu não vou usar mais. Eu teria que cortar pedaços dela. Porque ela tá muito rente. Pessoal, vamo tirar as medidas aqui da porta. Pra tirar um pedaço dessa peça aqui de madeira. É uma peça do piso laminado que sobrou lá do nosso escritório. Uma peça muito bonita, bem fininha. Com acabamento bonito. Vamo medir aqui. Quanto é que tem? 17,5. É, 17,5. Então eu vou fazer aqui com um 16. 16 é muito pouco. Esse aqui tem que ficar um dedo aqui sobrando, ó. Porque esse bicho aqui tem que ficar solto, ó. Pra ela poder ir pra um lado e pro outro. Entendeu? Se a madeira ficar aqui em cima dele, ela não dobra. Vou pegar esse lado da placa de baixo aqui, que tá melhor. Vou tirar um pedaço desse lado. Porque esse lado aqui é firme e também tá bonitão. Eu vou tirar daqui pra cá. Vamo botar 16 aqui. E aqui, a gente vai puxar aqui essa outra medida que eu peguei. Cortar. Pessoal, ficou bom? Mas eu acho que eu vou tentar melhorar botando uma fita gomada em cima. Pessoal, eu vou cometer uma loucura aqui. E já que a gente teve... Vou mostrar pra vocês. A gente teve muitos craquelados. Que é uma madeira que craquela mesmo. E pra dar um acabamento assim, homogêneo em toda a borda. Eu vou homogeneamente raspar toda a lateral. Os problemas são muitos. E são ridiculamente pequenos. O que dá muito uma raiva excessiva. A gente tem que parafusar essas dobradiças. Certo? No topo da porta. No topo da torpa. Em posições absurdamente perfeitas. Tem que ser tão perfeito assim? Tem. Eu tenho que botar exatamente no local perfeito. Que é como? Na porta de metal, eu já fiz dois furos e botei a dobradiça. Aí eu tenho que pegar isso aqui, botar perto da dobradiça e marcar os pontos. Pode parecer fácil com palavras. Nós vamos ver na prática o quão fácil isso realmente é. A Amanda vai demonstrar pra vocês um primeiro ponto que é... Só tem um dos lados que tá com a dobradiça. Então ela não tem como marcar o outro lado. Pra começar... Cadê o... Dois. A dobradiça também não tá na posição final dela, né? Porque não tá com as porcas. Deu parafuso. É, o parafuso tá comigo. Eu tô indo pro outro lado da porta. Só tá. E aí, tu tá vendo? Tem dois lados da porta. Se eu abrir ela... A gente perde. É verdade. Parece, sabe o quê? É uma sequência de problemas pequenos. E lembra aquela fase do Mario que fica mudando, você tem que esperar, sabe? Lembra, lembra. Lembra, né? Que às vezes é a parede, às vezes não é. Às vezes são espinhos querendo me matar, às vezes não. Isso. Oh yeah. Oh yeah. Agora que eu tô aqui, amor, vai dar tudo certo. Como você tem que dar, né? Bota uma porca em cada um dos... Já as porcas? É, peraí, vim. Testou aqui a altura? Como é que eu vou testar a altura? Vamos botar a porca no lugar. Tá sambando. A dobradiça está sambando. A gente tem que parar de sambar. A dobradiça está sambando. Não sei como te explicar de outra forma. São os brasileiros, Fernanda. A gente samba. Será que isso vai dar certo? Caraca, isso tá incrível. Não, peraí, meu Deus, era importante, vai. Eu achei que eu não tava fazendo nada, mas... Perfeito, ó. Muito show. Tem mais porca? Dei duas. Foi, mas as porcas é de quatro. Pois é, a gente só tem quatro. As outras quatro sumiram. Porque eu comprei o número exato de peça. Nunca faça isso. Nem precisa de quarto. Duas em cada vai funcionar. Agora aqui tá fácil, gente. Tirando a parte que a gente perdeu as portas, né? A gente tá arriscando aqui, gente, na simulação aberta, tá? Então aqui são os furos representativos. Quando a porta se encontra aberta. Então, o que era pra ser um simples projeto, nos levou à cidade já duas vezes, matou umas dez brocas, nos humilhou frente à esmerilhadeira, né? Mostrou que de nada adianta a máquina se o problema é o ser humano mesmo. Ou seja, nunca foi azar, né? Sempre foi incompetência. E aí, mais uma vez, estamos aqui. A porta tá feita, mas não existe a porta, né? No caso, foi feito só um portal. E aí a gente perdeu as portas. A gente tá continuando aqui como se fosse dar certo, né? Sem duas portas. Eu gosto disso. Quando a gente continua frente à desilusão. Exato. Vai ficar em pé. Só vai faltar um ou duas peças. Acho que a gente tem é demais aqui, amor. A gente nunca pode ficar reclamando do que a gente não tem, entendeu? A gente tem que aceitar aquilo que a gente tem. Essa porta tá muito feia. É o projeto mais feio que a gente tá fazendo. A gente vai botar a porta. Vai. Mano, tu tava fazendo o que até agora? Tá rolhando. Eu não sei, tá molhando. Pronto. Agora a gente só tem mais uma porta. Mais um parafuso. Não, é tu que vai botar o parafuso. Eu boto a porta. Não ficou bom. Não ficou bom, não. Mas nem tudo deu certo em 2020, Fernand. Nem tudo. Tão até errados os furos de lugar. Não tô acreditando, não. Até os furos tão errados. Isso é impossível. Isso é impossível os furos terem errados, Fernand. Os furos tão exatamente onde eles deveriam estar. Gente, se vocês não estiverem vendo, não tem muito pra ver, não. Nem eu tô vendo. O que que tá acontecendo aqui? Falei que era um monte de probleminha pequena que dá uma raiva. Dá muita raiva. Um problema menor do que meus dedos. É uma comparação única. Mas sejamos sinceros, né? Pra que você entrou nesse vídeo? Pra começar de conversa. Como instalar? Não sei nem o que vai ser o título desse vídeo. O título desse vídeo vai ser não assista esse vídeo. É, vocês podem dizer assim, ah, vocês estão enrolando a gente. Aí foi você que clicou no vídeo. É verdade. O título vai ser não assista esse vídeo. Deu tudo errado. De novo, né? Pronto. Tá entregue. Não sei se nenhum animal vai querer usar isso aqui, não. Tá ótimo. Ela trava. A porta trava. Um WD-40 aqui não ajuda, não. Isso aqui, ó. A porta trava, ó. Em qualquer altura, ó. Tá, deixa eu botar um WD-40 e ver qual é. É. Eu tô vendo o problema daqui desse lado. Ó, essa pecinha aqui tá encostando na madeira. Ó, tô encostando e não vou rodar. Então faz o seguinte, ó. Vou tirar um tequinho superior dessa madeira, vai. Desparafusei ela. Vai, vamos desparafusei ela rapidinho. Vamos desistir aqui na praia, não. Morrer na praia? Trativa número 2. Num fio de esperança. Segurando por nada, né? É, tem nada aqui de madeira segurando. Eu não sei como é que funciona essa dobradiça, não. Foi. Ó. Ai! Tá entregue. Perfeito. Ficou que nem o projeto, viu? Ficou melhor do que o projeto, mais leve, né? E madeira, vocês sabem que madeira, esquadrilha de madeira é bem mais cara que esquadrilha de metal, né? Então assim, pra mim, 10. Foi um prazer estar aqui com vocês. Feliz Natal e Feliz Ano Novo, viu? A todo mundo. Precisa de... Não, não. Precisa de imã não. Eu concordo. Tá entregue. Meu Deus, eu sou a primeira, é isso? E Nossa Senhora, ficou bom, gente. Ficou bom, ficou legal. Pra eu voltar, não sei não, hein? Tô meio temerosa. Meu Deus, o mundo tá do outro lado. Será que eu vou lá? Vamos, Cacá. Tu consegue, ó. Não, mulher. Vem cá. Agora vai compartilhada. Vai lá. Vai, meu Deus. Vai cair. Isso, muito bem. Gente, mas cadê o livre-arbítrio, pessoal? Livre-arbítrio. Joga bolinha. Vem, joga bolinha. Vamos jogar bolinha, Cacá. Cadê a bolinha? Meu Deus, fui enganado. Você gostou da porta? Não. Não, eu tô me enganando. Olha isso, né? Ela passou duas vezes, ficou ótimo. Tá engraçado. Tá bem moderno. Parece que tem uma luz de LED ao redor, sabe? Da porta toda mesmo. Parece que o portal dela é de LED, ó. Tá muito chique. Mildred, adorei Mildred. Ficou melhor do que eu achei que ficaria, cara. Ficou incrível. Obrigada, Mildred. Você é incrível, Mildred. Parabéns, viu? Você ganhou meu like hoje. Hoje sim, Mildred. Olha que bonito, Mildred. Madeira foi a melhor decisão. Né? Agora ficou com o fundo preto, né? Não é porque é a gente que fez, não. Mas tá maravilhoso. Ó, agora, Mildred. Mildred está indo para o Mildred. Olha, Mildred, consigo sentir daqui um cheirinho de sucesso. Meu Deus, sensacional. Não vou usar, tá? Para, Mildred, de engravar. Para, Fernando. Fernando, não tá brincando contigo. Fernando, não tem graça, Fernando. Abre a porta, Mildred. Quero passar. Que isso, gente, balançando. Inútil. Completamente inútil, Mildred. Vai, vai, vai. Vem que abre, Mildred. Não é automático. Vou descansar um pouco, gente. Vai pra gravação. Vamos, Kuki, por favor. Quero dormir. São lá da noite. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, querida. Ó, que legal. Ó, que legal que a gente fez pra você. Olha que legal. Vem ver. Não quero ir, gente. Meu Deus do céu, como vocês são chatos. Esse aqui é... É pra fazer o quê com isso aqui? Ah, entendi. Pronto, Mildred. Tá feliz, Mildred. Tô feliz, Kuki. Tô feliz. Na verdade, tô feliz. Ó, agora, adeus. Meu sério, senhor. Foi o vídeo mais incrível desse canal, né? Feliz ano novo pra todos, né? É. Alice. Vem com a casinha. Vem, vem, vem. Muito bem, meu amor. Tá joia, viu? Parabéns, mano. Ficou sensacional. 10. Joia mesmo. Aprovado. Gente, como vocês sabem, tava faltando dois parafusos em cada uma das dobradiças. O Fernando resolveu isso colocando um parafuso horrível. Que ele encontrou aqui, ele dobrou, assim. Então, assim, o nível do projeto, eu nunca me envergonhei tanto, pra ser sincero. Tá bom, gente. Tá sempre exigente. Comendo mesmo, né? Mas é isso. Teixeira melhor que conseguir, não sendo tão exigente consigo mesmo. Nossos animais amaram. Se você não gostou, o problema realmente é seu, porque a coisa é nossa. Então você não tem nada a ver com essa história. Deixe o like, se inscreva no canal, e a gente promete uns vídeos melhores aí pra frente. Não é porque é recesso de fim de ano, né? Ninguém tá nem assistindo. Não tem mais ninguém assistindo mesmo, não. Realmente. Desculpa. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui nesse canal. É bom porque a gente já fez a lista dos piores de 2020. Esse aqui não tem como entrar mais. Esse aqui não tem como entrar. Vai cair nem em 2021, né? Porque foi postado em 2020. Então esse ano não existiu. Ninguém pode dizer que tá ruim. Agora a gente vai tentar forçar alguns animais passarem por ele. O que importa é a função, né, amor? Da coisa mesmo, ó. Vai lá. Fecha. Passa aí tu primeiro. E chama a Cacazinha, vai. Lá com eu, tem que gravar de novo, gente. O que vocês querem que eu faça? Que embora? Desvirou algum. Cacazinha, vem fazendo bolinha. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Cadê, Cacá? A bolinha tá aqui na varanda. Vem. Eu errei, Cacá. A bolinha tá aqui. Vem, vem. Cadê? Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Tu mentiu de novo, mano. É só pra ganhar like. Muito bem, viu? Muito bem. Tá certíssimo. E a gente cai, deixa eu ir embora. Meu Deus, pelo amor de Deus. Eu não vou cair, meu Deus. Eu não vou passar, 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 meu Deus.